O primeiro evento teste da tocha olímpica testou neste fim de semana o percurso por cidades da região dos lagos no Rio de Janeiro. O ensaio começou em Macaé, cidade portuária do Rio de Janeiro, que fica a 180 quilômetros da capital fluminense. O evento teste do revezamento escolheu seguir o planejamento do primeiro dia de agosto, quando a tocha deve passar por oito cidades da região dos lagos. Nas rodovias, a chama olímpica vai de carro. Os batedores da Polícia Rodoviária Federal vão abrindo caminho. A PRF está atuando nessa operação com oito motocicletas, fazendo a escolta e o batedor da simulação da tocha, da tocha olímpica, mais as duas viaturas de apoio, tanto no início do comboio quanto no final do comboio. É uma operação integrada que todas as forças têm que trabalhar em conjunto para a gente chegar a um objetivo comum. Nos municípios, a chama é levada pelos condutores da tocha, pessoas de todas as partes do mundo que vão ajudar a carregar o espírito olímpico pelo país. Nessa hora, entra em ação a Força Nacional, que corre lado a lado aos condutores para evitar qualquer acidente à chama. A missão da Força Nacional, ficamos com a segurança aproximada, são as seguranças que vão em torno ali para deixar uma célula estéreo, justamente para dar, fazer com que a festa fique mais bonita, mais simpática, é mais uma ressalva preventiva a nossa missão. E nós temos também ações precursoras, são duas equipes que vão à frente, conversando com as estruturas da segurança local, como guardas municipais, polícias militares, corpo de bombeiros militares das cidades e também secretarias municipais de segurança ou de ordenamento urbano, para o aprontamento da chegada da tocha. O evento teste da tocha contou com voluntários como o publicitário Valdemar Oliveira, que não estará no revezamento oficial, mas que acabou se emocionando com o espírito olímpico. Eu vim aqui para a Bússia participar, não ia ter oportunidade de participar no evento oficial, para participar do evento teste, para mim é o mesmo orgulho. Ai, foi tão pouquinho, acho que foi dois minutinhos, eles falavam, vai calma, vai rapidinho, foi tão pouquinho, mas foi ótimo. A tocha olímpica oficial, carregando a chama acendida na cidade de Olímpia, na Grécia, chega ao Brasil no dia 3 de maio. Durante 90 dias, ela percorre todos os estados brasileiros, são mais de 300 cidades. Cerca de 12 mil pessoas vão ajudar a conduzir com as próprias mãos a tocha olímpica pelas ruas do país, para que ela chegue sã e salva ao Rio de Janeiro. É emoção total, total, então no dia que vai acontecer, meu Deus, não sei como é que vai ser, loucura. É emocionante, emocionante, totalmente. O evento teste do revezamento da tocha passou por Rio das Ostras, Armação de Búzios, São Pedro da Aldeia, Igloba Grande, Araruama, Arraial do Cabo e chegou no início da noite em Cabo Frio. O Forte São Mateus fica na mais famosa praia da cidade. Foi lá que o comboio terminou o ensaio do revezamento. A população esperou a passagem para ver e tirar fotos. Ah, muito legal, é emocionante, né? Uma coisa bem emocionante a gente saber que tem as Olimpíadas aqui no nosso estado. Bem interessante. Música Música